Hoje foi tudo bem na região central aqui, tudo muito, né, ele parece que não se incomodaram muito de ter movimentação, enfim, porque seis horas da manhã, Gamon, antes das seis horas já tem movimento aqui, já tem gente caminhando, já tem gente se exercitando, então assim, a orla, ela tá sempre com alguma movimentação, mas parece que não adiantou muito pra esses criminosos, não, agora fica tudo limpo aqui, o pessoal vindo correndo, olha só, e é isso, aqui tá seguindo tudo normal, trânsito também liberado, movimentado aqui na orla do Guaíba, e a gente então tá tentando já o contato com a delegada Roberta, assim que ela ficar a par do que aconteceu e que ela puder nos dar informações mais concretas, a gente vai atualizar pro amigo de casa logo que a gente tiver essas informações, e a delegada Roberta, ó, como a gente diz aqui no sul, é faca na bota, com ela não tem, tá, ela é rapidinha mesmo, ela já consegue tirar as informações desses criminosos que estão detidos e foram encaminhados lá pra delegacia dela, então ela vai ouvir esses criminosos, vai entender o que aconteceu, e aí ela nos atualiza pra gente repassar pra quem nos assiste, quem nos acompanha, desde o início, porque a gente chegou aqui cedinho, aconteceu, a gente tava aqui, tudo ao vivo na Record TV, e aí a gente segue com a programação então, e eu acredito que eu consigo já conversar com ela no Rio Grande no Ar, a gente vai tentar, viu Gamon, tentar uma entrevista ao vivo com a delegada Roberta, vamos ver se a gente consegue, de qualquer forma, eu atualizo mais informações ao longo do Rio Grande no Ar. Tá certo, Mel, muito obrigado, infelizmente não tem mais lugar seguro em Porto Alegre, infelizmente, olha só, é uma mulher, é suspeita de matar o próprio pai a facadas, após uma discussão no bairro Glória, na zona sul aqui da capital, os dois já vinham se desentendendo há algum tempo, isso porque ele não aceitava o fato de que a filha e a namorada não trabalhavam, e era o idoso quem sustentava as duas, balança e reportagem. As marcas do sangue ficaram na entrada da casa de Alvenaria no bairro Glória, zona sul da capital, onde morava Luiz Alberto Carvalho dos Santos, o idoso foi atacado com golpes de faca, a suspeita de cometer o crime, a filha, Ariane Iracy Medeiros dos Santos, vizinhos relatam que o assassinato aconteceu durante a madrugada, depois de uma briga que começou no fim da noite. Os vizinhos falaram que eles estavam discutindo desde as onze da noite, que ela tinha feito isso. Conhecidos da família não quiseram gravar entrevista, mas por meio de áudios, disseram que Ariane e o pai vinham se desentendendo há um tempo, isso porque ele não aceitava o fato de que a filha e a namorada dela não trabalhavam, era ele que sustentava as duas. Essa versão da história está sendo investigada pela polícia, assim como outras, já que Ariane também tem histórico de uso de drogas. Provavelmente foi dinheiro, porque ele que sustentava, elas não trabalhavam. Ariane é considerada a principal suspeita, ela ainda não foi localizada. Sete horas, vinte e nove minutos, jornalismo da Record TV não para, agora eu sigo com vocês no Rio Grande no Ar. E um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-290 em Eldorado do Sul. O motorista do carro bateu de frente com um caminhão. Uma mulher caiu de um prédio no centro de Porto Alegre na madrugada de hoje. Ela tentava sair pela janela quando houve a queda. O homem foi encontrado morto na Orla do Guaíba agora há pouco. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora, no Rio Grande no Ar, que está começando. Já começa o programa falando com o Bel Albuquerque. Olha, sobre o corpo que foi encontrado na Orla do Guaíba hoje pela manhã. Muita movimentação no local. A brigada militar foi acionada, a perícia também. Dois homens foram presos. É isso, Bel Albuquerque? Bom dia novamente. É isso, Gamon. Bom dia pra ti e pra agora quem chega no Rio Grande no Ar pra nos acompanhar. É o seguinte, chegamos aqui por volta de 6h15 da manhã. Esse homem já tinha sido morto, foi antes das 6h esse crime. Quando chegamos, nos deparamos com o corpo desse homem e com uma faca, que estava bem aqui nessa região onde eu mostro agora. Uma faca bem grande aqui. Uma faca limpa, Gamon. A princípio não tinha nenhum vestígio de sangue. Essa faca já foi levada pra análise da perícia. Tudo analisado nos laboratórios agora. Esse é o trabalho minucioso da perícia. Um homem de 34 anos, então, assassinado aqui na orla. A brigada militar chegou muito rápido. Por quê? Teve auxílio das câmeras de segurança. Aquela câmera lá, que o Henrique agora aponta, ela identificou tudo. Ela pegou todo o momento da execução. Dois criminosos atiraram. Foi um tiro contra esse homem. Um tiro na região da cabeça. E ele acabou não resistindo e morreu aqui. Polícia civil também encontrou o carro desse homem estacionado do outro lado da rua. Um carro preto que foi deixado lá. O delegado que estava aqui me disse que acredita que esse homem deixou esse carro, atravessou a rua, foi dar uma caminhada por aqui e então foi vítima desses criminosos. A principal hipótese até o momento é de um latrocínio. O celular dessa vítima não foi encontrado, mas a carteira estava com ele. Foi identificado, então, esse homem. A idade dele, como eu disse, 34 anos. A identidade não foi passada para a nossa equipe, nem para a imprensa até o momento. Então, carteira, tudo levado para análise. Gamon, roupas, carteira, tudo. A arma do crime ainda não foi encontrada. Então, a polícia segue nessa busca. Os dois criminosos detidos já estão na delegacia e lá devem prestar depoimento. Meio caminho andado já para solucionar esse caso. Pode ser execução? Pode. Mas a principal suspeita é mesmo de um latrocínio que acabou não dando certo. A gente vai trazendo mais informações ao longo do Rio Grande no ar, meu amigo. Tá certo, Mel Albuquerque. Obrigado. Daqui a pouco vai trazer todas as informações. Vai conversar também com a delegada Roberta Bertoldo, que está à frente desse caso. Mais um crime, mais um caso de morte na Orla do Guaíba. E agora há pouco, um homem morreu no acidente na BR-290 em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Conversa ao vivo com ele. O atleta da notícia, repórter da madrugada, Fernando Mancio. Qual a situação por aí, meu amigo? Bom dia novamente. Oi, Gamon. A perícia chegou agora há pouco por aqui. Já retiraram o carro que estava debaixo do caminhão, da carreta bitrem, né, carregada com madeira. Também retiraram o corpo do homem de 54 anos. Os familiares... E aí, o que foi?